Em sala da OCDE que foram feitas, que eu realizei, portanto, é um estudo que ainda está a meio do ano letivo, mas acho que são coisas também práticas para poderem usar e que podem aproveitar. Então, a Universidade da National Geographic, do ano passado, indicam as 100 descobertas que mudaram o mundo, entre as quais, claro, as tecnologias, os telemóveis, tudo é digital. E isto, claro, que traz desafios para a escola, nomeadamente as crianças, não é? E aqui, neste caso, os alunos nascidos, aproximadamente no ano 2000, não é? Porque estão agora no sétimo ano. Ali aparece o obstetra a dizer, seu bebê está se desenvolvendo muito bem, você gostaria de mandar um e-mail? Pois eles já nascem a conhecer os e-mails e estão muito mais à vontade, confiantes com as tecnologias do que nós próprios. E isso traz algumas vantagens e uma delas é falarmos de outras mudanças que ocorreram no mundo, outras descobertas, nomeadamente o mobilismo geológico, que é um assunto que a gente normalmente não gosta muito tanto. Então, isto foi aplicado em algum dia de sétimo ano. Muito obrigado. Uma aprendizagem baseada em problemas para este tema. Foi-lhes dado um mapa de conceitos inicial e aparece, vocês veem, o preenchimento pelos alunos do azul, não é? Do próprio mapa. Foram selecionados quais eram os argumentos a tratar no sétimo ano, de acordo com as metas definidas, não é? As metas curriculares, não estas que saíram a 6 de março, não as anteriores, não é? Mas acho que isso se mantém, os argumentos para o sétimo ano. E explicado que esta teoria surgiu a partir de uma hipótese e que foi, de facto, contextualizada no tempo, em 1912, até em uma série de palestras de comemoração do centenário na escola, em que se fala da primeira vez em que Wegener sugere, então, que será que a América do Sul encaixa na África como se tivessem estado contínuas no passado. Toda a aula desenvolve-se à volta de várias questões de problema, conhecendo como seria a Pangeia, e os alunos vão ter que tentar investigar como é que foi a Pangeia, e o que é que aconteceu desde a Pangeia até ao presente. Ora bem, como seria a Pangeia? É uma pergunta, foi baseada, é um jogo muito manual, muito artesanal, com estas peças que vocês veem, baseadas num site da internet, que também aparece se quiserem utilizar, foi adaptado para incluir os vários argumentos, mas que é apropriado para a idade e é de um site de geologia americana. Então, os alunos construíram o puzzle, as várias peças, definindo como é que seria a Pangeia, apenas a porção do sul do Equador. Isto em grupo, em trabalho colaborativo, discutindo entre eles que argumentos é que haveriam de usar, porque aparecem em cada peça vários fósseis, localização de vários fósseis, laciações, alguns argumentos litológicos, portanto, é interessante. Em cerca de 25 minutos eles conseguiram chegar ao puzzle, portanto, à Pangeia. Depois, o engraçado foi eles dizerem, mas se não encaixa totalmente, será que dá para deixarmos um espaço sobrepor? Podem fazer, podem sobrepor, disse-lhes eu, portanto, façam como acharem melhor e depois perguntam como é que se explica. E eles, é engraçado, conseguiram dizer, por exemplo, vulcões que criam novas ilhas, ou nova crosta, a erosão que pode ter acontecido, portanto, explicações simples, não é? Sete de manhã, esta matéria dinâmica interna é dada atualmente no início, não é? Pronto. Depois, houve um momento em que usei uma simulação da Casa das Ciências, não sei se conhecem, não sei se vale a pena estar a mostrar, vocês podem ter acesso depois a ela, esta simulação, que é muito interessante, em que lhes mostra, depois da Pangeia, o que é que aconteceu para ter os continentes atuais, que é muito complicado de explicar de outra maneira, sem ser como uma simulação. E esta simulação está disponível na Casa das Ciências, e é de uma universidade americana, e depois tem o ILEC, que também é fácilmente, não sei se interessa. Então, depois, para lhes explicar como é que passamos a teoria da deriva para a atividade tectónica de placas, que também é algo difícil de fazer, o que é que, de facto, na época de Wegener não se conhecia. E uma das coisas era o Facebook, reparem, ali é o Facebook, do Deep Sea Challenge, do Cameron, que fez a viagem às Fossas Marianas, e, portanto, era, de facto, dados de ocilografia que Wegener não tinha em 1912, e que, portanto, não podia saber que os continentes tinham uma continuidade com o fundo dos oceanos, e, portanto, falava apenas de deriva de continentes e não de placas litosféricas. Esta é a abordagem CTS do assunto, portanto, dizer que a tecnologia foi fundamental para a mudança para esta nova teoria. Depois, usando este puzzle, que aparece com uma ficha de diagnóstico num manual, perguntar-lhes, vamos tentar, então, descobrir, investigar quais são os limites, os recortes das placas. Havendo uma continuidade, onde é que vocês acham que, de facto, há uma quebra? Dando-lhes evidências de quê? De sismologia e de vulcanologia. Onde há sismos, onde há vulcões, onde, a partida da crosta não é tão estável, tem, portanto, o mapa-mundo, neste caso, só da placa africana e da placa sul-americana, vamos tentar, então, descobrir as placas. E, de facto, eles conseguiram, houve alguns grupos que fizeram direitinho o recorte das duas placas, e as melhores previsões, neste caso, foram selecionadas. O acertar nas previsões é uma coisa que foi premiada, não é? Nem sempre é que sim. E, portanto, foi selecionado para fazer um póster de turma no final. Portanto, eles compararam eles próprios com a solução, com as placas. Portanto, aqui, neste caso, alguns deles, obviamente, incluíram a placa da Arábica, não fizeram o recorte total. Não é que fosse uma resposta errada, mas não era a melhor previsão. Em termos do Google Earth, que eu falo, aparecem, então, agora quais os tipos de limites, sabendo que há placas, quais os tipos de limites associados aos principais fonólogos geológicos. Num pequeno roteiro de exploração, que depois irei disponibilizar, de facto, eles vão respondendo questões de exploração. Por exemplo, o que é que irá acontecer a Portugal no futuro? Será que Portugal se vai aproximar do continente americano ou africano? E, portanto, pede-se que localizem, usando, obviamente, o programa. É-lhes dado em papel também algumas indicações. Não sei se já conhecem isto. Como vocês a conhecem, é o Google Earth. Tem apenas esta característica, portanto, tem os dados do Tectonics, portanto, as placas tectónicas, é o que está apresentado aqui, se repararem. Portanto, com os limites divergentes, convergentes, e o nome das próprias placas. Portanto, com esta configuração, então, os alunos vão respondendo às perguntas, dizendo, então, o que é que acontecerá a Portugal, localizam, então, os limites, dizem quais são os tipos de limites, se são divergentes, vai-se afastar, se são convergentes, vão-se aproximar, e fazem boas previsões. Depois, a mesma coisa relativamente a Mars em expansão, portanto, quando é que temos um novo oceano, o mar a transformar-se no oceano, ou termos um oceano a expandir-se, e eles veem a situação, por exemplo, do mar Vermelho, e na situação do Ovo Pérsico, por oposição em que há uma convergência, eles dizem que vai fechar, ou desaparecer, ou até formar uma montanha. Lembravam-se da simulação, e viram a Índia a cobrir, e de facto a formar aquela cadeia enorme dos Himalaias. Qual o tipo de limites das placas que encontramos nos mares? Portanto, outros exemplos que eles deram, eles próprios foram ao programa encontrar, ou na zona da Islândia, ou o Oceano Atlântico, e identificaram outros tipos. Localizar, então, depois, os Andes. Pronto, são várias questões. Depois, consulta de um mapa, de dois mapas de distribuição de sismos e de vulcões. De vulcões à vossa esquerda, e de sismos à direita. As várias regiões que tiveram que estudar ao longo do roteiro, tinham que as identificar e dizer se é uma zona de sismos frequentes, ou de vulcões, e preencher uma tabela no final desse roteiro. Pronto, no fundo, isto é um conjunto de atividades, numa aula de 45 mais de 90 minutos, 45 em turnos, uma série de atividades muito artesanais, outras incluindo a tecnologia, desde recortes a colagens, e ao mapa de conceitos que tínhamos visto no início, e que nos parece haver algumas vantagens para o aluno. Promove um papel ativo, orienta o seu raciocínio sobre uma questão de problema que é fornecida, mobiliza os conhecimentos anteriores que já há adquiridos, fomenta a formulação de hipóteses explicativas, fomenta o teste dessas mesmas hipóteses, portanto, quais são os argumentos mais importantes, quais é que eu vou usar para colocar, qual é o tipo de limites e limites que ocupar, só um minuto, e então a aprendizagem é facilitadora também dos vários perfis dos alunos, aqueles que gostam mais de ler, aqueles que gostam mais de fazer atividades mais práticas, pronto, e basicamente é isto. Muito obrigada.